E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Brazeiro e hoje vamos voltar com o nosso Yu-Gi-Oh! Vamos voltar para o campeonato mundial para ver se a gente consegue passar de fase, arrumar mais uns duelistas. Vamos sair e vamos ver quem é que a gente vai enfrentar agora. A ideia é tentar ganhar do Pegasus, que nem sempre é muito fácil, para a gente poder ter ele no Free Duelo para poder fazer uns enfrentamentos legais. A ideia que não mudou muito, o Rex Raptor acabou não ajudando tanto quanto eu achei que poderia ajudar, mas vamos ver, passando do Pegasus já é uma grande coisa. Já temos o nosso Dragão na mão e tem uma carta de Pedra, então eu consigo fazer uma defesa de dois e trezentos, ataque de dois mil, que agora já me adianta bastante. Deixa eu tirar um pontinho de som, só para não me atrapalhar. Agora vamos ver o que ele tem na mão para me mandar. Tcham, 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 dois mil e cem, tá? Eu não tenho nada que ganhe dele ainda. Ai ai ai, eu estou com a carta de equipamento de Dragão, mas eu não queria gastar ela agora. Mas se eu não gastar, o miserável vai me matar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos torrar a mão toda aqui. Vamos tirar esse carta de água, esse bicho, essa pedra, um dragão e meter o equipamento. E é para finalizar com o Dragão de Pedra, de dois mil de ataque, mais o equipamento dois mil e quinhentos. Ó, se eu botar Marte, ele me ganha na estrela, então eu tenho que botar Urano por enquanto. Dois e quinhentos é uma carta que quase me garante a vitória. Então vamos segurar. Se vier a minha cartinha elétrica, eu posso largar em cima e já era também. Tá, veio muita coisa de fogo. Então vamos fazer aqui um zumbi de fogo e planta. Que daí eu posso fazer o... O Pumpkin. King of the Ghosts. O Rei Abóbora, né? Tá em português mesmo. Vamos ver, vou botar em Netuno. Eu não lembro qual é as cartas que ele tem aqui. Ah, mordido! Dois mil e defesa, esse dragão meteoro que eu quero para mim. Eu quero para mim esse dragão. Aí, ele tem o mesmo ataque do Rei Abóbora, viu? Mas não precisa afundir nada. E ele é um dragão muito legal. Ele fundindo com o dragão negro de olhos vermelhos, vira um Meteor B-Dragon de 3.500 só de defesa. De ataque. 3.500 de ataque. Olha aqui. Ah, vou fazer a mesma carta. Só de raiva. Fogo. Pipipi. Olha aqui. O Rei Abóbora de novo. Aí. Ele é Netuno. Eu não vou, eu vou... Ah, eu ganharia pela estrela. Tá bom? Não quis arriscar. Agora a gente leva ele na boa. Dificilmente ele vai... Se quando der para sacar as cartas roubadas, ele saca no início. Que é aquele Bic Bricks. Ou Meteor B-Dragon. Enfim. Quando der para roubar ele já rouba de cara. Vamos matar a menininha bonita aqui. Vamos meter nosso dragão destruidor de domadores. Rei Abóbora 1. Rei Abóbora 2. E a Arlon Nye. Como é que é? Arlon Nye. Sei lá como é o nome dela. Boa. Nós conseguimos vencer o Pegasus. Herói. O Silefrafnaf número 2. Não. Não sei o que que é isso. Não lembro que cartela. E com essa tradução fica pior ainda. Beleza. Já temos o Pegasus e o Olho do Millenium disponível. Arranquei o Olho do Millenium. Bem feito. Engraçado. Agora vamos dar aquele save. Esperto. Beleza. Para evitar qualquer problema. Vamos lá no torneio normalmente. Contra quem é? Isis. Isis. Se eu não me engano. Ela usa. Eu ia falar Pokémons. Ela usa monstros de água. Opa. Mais uma carta elétrica. Muito boa. Muito bom. Gukibori. Tá na mão mesmo. Já vai sair tudo mesmo. As cartas de inseto do Melch. Não contribui em nada. Vai precisar só de mais uns dragão né. Mais um ou dois ali. Para dar aquela. Fortificado. Porque depender sempre de um só é brabo. Para dar aquela outra pena. Vamos ver o que posso fazer. Agora. Estas duas meninas aqui. Eu faço. Aquela mulher planta. Eu não vou gastar. Aquela cartinha de fogo agora. porque eu posso virar um Flames Cerberus, ele tem Plutão né, que ganha sempre de Netuno, então vamos deixar essa tiazinha aqui em defesa e ver qual que vai ser a desgrava que ela vai largar agora ferrou, eu sou obrigado a atacar ali esse aqui já tem 1800 bom, eu posso fazer o rei abóbora de novo e vamos ver do que vai dar, são duas cartas de 1800 de ataque eu vou atacar primeiro com a guriazinha, que já que eles tem o mesmo ataque o pumpkin tem mais defesa, então ele fica no lugar dele ah, 2000 de defesa, maledeta segura, vamos ver, agora ele me mata, ela me mata, eu estou encontrando a Isis agora fia da mãe, cobra do mar ó, veio o elétrico, esse aqui, ah cara, essa aqui me mata, deixa eu ver, isso aqui, isso aqui, isso aqui, cara, se der certo eu consigo fazer o Garvas o Garvas, o Garvas eu não lembro se tem Plutão na estrela, vamos ver se tiver Plutão na estrela eu ganho ali, sai para lá, ai essa é a vantagem, vamos supor assim, do adversário usar só um tipo, vamos supor assim, de monstro, que é os tipos de água, porque os remédios de água são Netuno né, se for parar para pensar, Netuno, Deus dos mares mas, facilita para a gente, vamos lá, agora vamos na manha, vou até tentar trair ele ó, essa aqui tem 2000 cara, eu vou destruir primeiro o catapulta, que eu sei que tem 2000 vamos ver o que que tem, o que que é essa outra carta aqui se tem menos, ae, meu senão, esse dragão vai matar minha avó, para se ele aparecer de novo, mas tá bom tô chamando ele para o ataque ela, ae, é a Isis que eu estou lutando tirou cinquenta pila não, cinquenta pontas ah, moleque doido agora sim o que que sobrou ali, a carta de fogo vamos fazer um dragão é que não queria gastar, não faz diferença gastar os dois choques dragão choque, choque agora vai ficar bonito dragão trovão meti mais um raio dois e oitocentos mais a estrela a estrela guria e agora sim mil quatrocentos e cinquenta de vida direto na cara toma margita essa cartinha do Pegasus ajudou carta elétrica e dragão a gente não nega a gente já montou uma em cima da outra a gente não nega se eu quisesse usar o o dragãozinho ali ficar mais forte ainda mas eu não vou usar equipamento é ruim para a captação de cartas quanto menos fusão e item a gente usar melhor é para o para a possibilidade de vincar tá boa aqui eu já terminei a tendência é sempre vincar tá ruim a gente tem que tentar dar uma ajuda pro jogo beleza vencemos aí essa sereia fascinante deve ser uma porcaria pra gente dar uma olhadinha em quem era como pude perder eu fico mordida é o colar do milênio é o tiaro do milênio o colar o colar está sendo sei lá puxado por dentro de uma carta eu tô na final rapaz vou salvar cara eu só tenho uma chance de vencer aqui agora que é aquela minha combinação dragão alguma coisa elétrico e o equipamento então a tendência é eu morrer mas vamos fazer um teste perdendo eu vou pro sofrido duelo tentar melhorar ganhando tô muito faceiro bora tentar o caiba esse esse é o caiba que tem o dragão branco dos olhos azuis mas não tinha sereia aqui 1200 não é ruim mas não funde com nada não me adianta agora é hora do desastreiro não tem nada nada nenhuma então eu vou vou zerar minha mão aqui eu tenho uma rodada essa rodada aqui eu tenho de arrego que eu não vou perder ponto não é o dragão branco beleza dá pra ganhar então porque ele já larga de cara o dragão branco de olhos azuis esse aqui tem 2000 ah necogal eu consigo fazer com 1900 eu vou descartar essa carta de água ah mas eu não quero que ela afunda sozinha pera vamos ver se vai dar certo a necogal aqui daí eu ganho na estrela vou em júpiter aí provavelmente ela vai me matar esse mardito vai me matar na próxima rodada ele tem cartas fortes naturalmente mas eu não deixei ele acumular a carta se ele acumular a carta aí já era opa opa melhorou a situação dragão dragão não zumbi fogo e planta vamos chamar o rei abóbora pra dar aquele reforço esperto e na estrela a gente ganha também ele também é júpiter ele também ganha desse trem aqui dragão papagaia esse é o dragão mais estranho que tem né mas tá bom enquanto tiver no dragão papagaia ele tá valendo tomara que ele não se recupere eita tinha uma carta bem no meio do baralho ai 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 é é 1900 tá empata com a necogal ah o dragão tá ali é 1900 e é urano temos que calcular bem aqui o que que eu vou fazer eu vou descartar esse estreco tudo aqui e vou chamar eu não queria chamar o meu dragão agora mas se eu não chamar vou perder a oportunidade então não posso perder muita carta também ai vamos de júpiter a necogal fica ali de reserva ainda se vier uma carta elétrica eu só taco em cima do meu dragão dragão da floresta vai lá tio não inventa coisa agora ai ae vou chamar mais um de 1800 a tendência é a gente conseguir vencer agora esse ataque caminário me serve beleza vamos levar o kaiba quem diria e eu já tava me preparando pro pior conseguimos vencer o kaiba venceu esse traçalhador deve ser uma porcaria eu não lembro que carta é essa em português como traduz as coisas fica muito difícil ai ganhei esse cetro o cetro do cetro meu item do milênio ele chamou ai reuni todos os bagulhetes agora vai girar os paranauê o yugi moto pessoa tá ajudando o yugi moto faraó do egito antigo tá mandando pro infinito e além as relíquias do milênio em formato de carta esse ai é o simon meu ajudantezinho aquele tá fazendo tipo um portal e tudo mais como é que é o príncipe deve recuperar as relíquias do milênio agora elas original né ali eu recuperei o poder delas que tava no no futuro e tudo mais boa sorte pra mim ele me tirou dessa dimensão paralela agora eu consegui voltar pras ruínas do templo agora eu tenho que ó o mapa tá bem estreito vale do rei a metrópole loja de cartas aqui eu acho que tá tudo destruído as coisas né eu tenho que eu tenho que achar o caminho secreto lá eu não lembro se eu tinha que vasculhar alguma coisa primeiro eu vou no vale do rei que eu não lembro essa parte eu me esqueci mesmo tem uma ordem certa que eu vou descobrindo ele vai fazendo vai vendo as coisas quem é aquele sai ó o farol piriri parorau esse aqui é tipo um guardião aqui do vale ah ele tá ele precisa do mapa né o forbind memories as ruínas proibidas não não sei onde tá é assim eu preciso achar o mapa agora sim agora que eu sei o que eu tenho que procurar eu posso voltar eu acho se eu não me engano é aqui no palácio do farol ó vamos entrar tá tudo foi destruído aqui eu acho que é o guardinho do jiraigumo essa aqui é uma parte desgramenta porque se eu perder eu tenho que voltar lá pro caiba porque não salvou o jogo eu não tive oportunidade de salvar então eu tenho que ele tem uma carta que é uma aranha de 2200 então aqui o ideal é o Flameserberos ó ó o choque já tá na mão e a Necogal eu consigo fazer também então vou meter a Necogal em modo de defesa e esperar porque a carta dele ela é assim ela tem 2 200 de ataque tem 100 de defesa não veio ela perfeito ó esse aqui já me ajuda muito ó o Flameserberos 2 200 de ataque e a estrela Marte já ganha do jiraigumo então se vier esse bicho já tô preparado perfeito só estranhei que não apareceu a cara do gordinha né deve ser alguma bugagem da da tradução enfim tomara que não bugue nada pra gente não perder todo o progresso vou botar uma cartinha aqui virada só pra ver só pra chamar ataque beleza qual o gol qual o gol 1600 defesa não é uma carta tão ruim mas não ajuda em nada a gente agora olha lá olha lá sabia ia tentar atacar ah ganha faz parte era só pra chamar ataque mesmo ela é de Netuno então vamos botar só esse raio aqui de Plutão a gente já finaliza esse tiozinho na hora aqui fechou eu preciso do mapa eu preciso achar uma loja de cartas pra salvar o urgente Lorde da Lâmpada hum de repente eu acho que é porcaria também mas dá pra gente ver ah agora apareceu a carinha do guarda procurar vou dar uma vasculhada achei o mapa onde está todas as outras ruínas e tudo mais agora a gente vai pra algumas cenas com aquele guardinha lá vamos ter feito algumas revelações e tudo mais vou largar o mapa na mão dele na minha não adianta nada ó estranho né vendo o mapa ele já sabe certinho onde tá olha ali rapaz achou o bagulho o cara tava ali até agora e não tinha achado as ruínas proibidas olha o mapa chegou o seto vai querer tretar mas eu não vou lutar com ele esse tiozinho espanta ele pra mim agora eu tenho que ir agora eu tenho que ir numa parte que me ajuda que é os templos dos sacerdotes cada templo tem o seu tipo né tipo grama, floresta, piriri, paró tipo ginásio Pokémon o importante é a gente ir no da grama da savana sei lá como é o nome da grama curta porque ele dá as melhores cartas que é o primeiro ainda o primeiro sacerdotezinho ele me ajuda muito eu já olhei o mapa vamos sair agora eu posso retornar agora eu tenho que achar a cidade certa a cidade correta agora acho que aparece tudo aqui templo do mar, templo da glória templo da montanha esse aqui o do campo esse que me interessa grande templo eu não lembro se desse aqui tem uma floresta deserto acho que é aquele grande templo que me interessa eu não lembro se agora a loja de cartas já está aberta ou é ali em cima ah não, eu acho que eu tenho que ir aqui no campo de duelo eu procuro alguém e meus amigos me levam para onde está o pessoal aí isso, agora estão escondidos no lugar secreto isso, esse é o lugar que me interessa campo de duelos não quero duelar com eles só conversar aí conversa, conversa vamos devagarinho devagarinho que eu não quero duelar com vocês agora eu quero salvar é, não precisa duelar com vocês agora vocês são muito ruins já então loja de cartas acho que agora dá para salvar né tá, como é que eu vou salvar agora? palácio do farol campo de duelo é no grande templo que eu salvo, será? tá, não, aqui ele não deixa a loja oculta isso aqui agora eu consigo ah, acho que agora ele deixa ae, saudades de ver se vei em salvar, rapaz você tá doido ah, vou ganhar do carb do outro e vou salvar Beleza pessoal, conseguimos ganhar o campeonato mundial Jirai Gumo Pegamos o mapa e agora vamos começar a enfrentar Os templos, que é aí que interessa Certo? Muito obrigado que acompanhou até aqui Desculpa o mau jeito, me atrapalhei Mas me achei, valeu pessoal, até a próxima Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON